Uma mulher de 52 anos, presa pela polícia militar. O pessoal do 2º Batalhão da Polícia Militar teve trabalho, mas prendeu a mulher. Adivinha por quê? Porque ela foi atear fogo na casa da mulher de 27 anos. Motivo! Motivo! Rixa. Rixa é desavença. Ciúmes. Recalque. Por que não tem música agora do Recalque, né? Agora que é a hora de usar a música do Recalque. Como que era lá da música do Recalque? Beijo no cotovelo? Beijo no ombro? Beijo no ombro. Pois é. Será? Ai. Que coisa. Eu queria que o repórter Alfredo Neto estivesse lá no local. Isso. Pra ele ver as duas mulheres lá. Já pensou? O repórter ao vivo aqui e tal. E as mulheres lá e pá e pá. Tá rindo, né, seu Alfredo? Tá rindo, né? Mas é lá que o senhor deveria estar. Não aí agora. Lá no meio das mulheres. Uma atacando fogo. A outra apaga. Não vai me dizer, seu Alfredo, que tudo isso é por aquele homem lindo, o alecrim, o sonho de toda mulher. É por isso? É, Israel. O motivo, não quiseram dizer. Não está no boletim de ocorrência, apenas que as ameaças são constantes. E na data de ontem, a autora de 52 anos partiu aí para a consumação das ameaças. Teria dito que tacaria fogo na casa da rival com ela dentro. Foi até o portão da casa da mesma, na rua Darcy Pio, no bairro Santos Dumont. Então, tacou gasolina, riscou fósforo e ateu fogo no portão. Agora, a motivação, ninguém sabe. Infelizmente. Possivelmente, é claro, dívida ou alguma rixa aí amorosa. O que se sabe é que a rixa é antiga e vem dois dias nas redes sociais com ameaças veladas de uma dar fim na outra. A vítima, de 27 anos, acabou ligando para a Polícia Militar após ver as imagens de Circuito Interno da Residência, que flagrou a ação da mulher de 52 anos e passou o endereço dela para a Polícia Militar, que foi até a casa da autora, que confessou para os policiais tranquilamente que teria ido lá, ateado fogo no portão e que a vontade era de tacar fogo com a rival dentro. A mesma recebeu voz de prisão em flagrante por dano, ameaça, injúria e vai responder em regime fechado até que passe pela audiência de custódia e assine o termo de ajustamento de conduta para responder o processo em liberdade, Israel.